Oi gente, sou a professora Nádia Jacicleide, sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo e hoje teremos mais um quiz, é isso aí! No quiz de hoje, vamos estudar alguns ditados populares. Lembrando que ontem, dia 22 de agosto, foi o dia do folclore brasileiro e os ditados populares fazem parte do nosso folclore. Eu irei trazer alguns ditados populares para que vocês respondam o que eles significam. Vocês terão três alternativas e seis segundos para pensar. O quiz é uma forma de você aprender brincando. Você se diverte enquanto aprende. Vamos lá, vamos começar? Qual o sentido do ditado popular? De grão em grão, a galinha enche o papo. Alternativa A Desconfie de falsos amigos Alternativa B Melhor confiar no certo do que no duvidoso Alternativa C Aos poucos conseguimos atingir um objetivo. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Quem disse letra C Aos poucos conseguimos atingir um objetivo, acertou. Pois o ditado De grão em grão, a galinha enche o papo, significa que aos poucos conseguimos atingir um objetivo. É isso aí! Qual o sentido do ditado popular pintar o sete? Alternativa A Não adianta lamentar pelo que já foi dito Alternativa B Fazer bagunça Alternativa C Pintar os números Tempo E aí, vamos ver se você acertou Quem disse fazer bagunça, acertou. Pois pintar o sete, significa fazer bagunça. Qual o sentido do ditado popular? Em boca fechada não entra mosquito. Alternativa A Quem fala demais pode se meter em confusões. Alternativa B Melhor falar muito do que ficar calado. Alternativa C Falar é fácil, fazer é outra coisa. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, vamos ver se você acertou. Quem disse letra A Quem fala demais pode se meter em confusões. Acertou, pois o ditado popular Em boca fechada não entra mosquito Significa que quem fala demais pode se meter em confusões. É isso aí! Qual o sentido do ditado popular? Mais vale em pássaro na mão do que dois voando. Alternativa A Não adianta lamentar pelo que já foi dito. Alternativa B Melhor confiar no certo do que no duvidoso. Alternativa C Desconfie de falsos amigos. Tempo E aí, vamos ver se você acertou. Quem disse letra B Melhor confiar no certo do que no duvidoso. Acertou, pois o ditado Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Significa dizer que é melhor confiar no certo do que no duvidoso. É isso aí! Vejamos o próximo. Qual o sentido do ditado popular? A pressa é inimiga da perfeição. Alternativa A A pressa ajuda na perfeição. Alternativa B Devagar não conseguimos nada. Alternativa C Devagar conseguimos fazer algo bem feito. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, vamos ver se você acertou. Quem disse letra C Devagar conseguimos fazer algo bem feito. Acertou. Pois o ditado A pressa é inimiga da perfeição. Significa que devagar conseguimos fazer algo bem feito. Não precisa ter pressa. Ok, pessoal? Vamos para o próximo. Qual o sentido do ditado popular? Nem tudo que reluz é ouro. Alternativa A Tudo que brilha é ouro. Alternativa B As aparências não enganam. Alternativa C As aparências enganam. Tempo. E aí, vamos ver se você acertou. Quem disse letra C As aparências enganam. Acertou. Pois o ditado que diz Nem tudo que reluz é ouro. Significa que as aparências enganam. Nem tudo que é bonito. Significa que seja bom. Ok, pessoal? Vamos lá. Vamos seguir adiante. Qual o sentido do ditado popular? Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Alternativa A As aparências enganam. Alternativa B A persistência nada alcança. Alternativa C A persistência vence todas as coisas. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, vamos ver se você acertou. Quem disse letra C A persistência vence todas as coisas. Acertou. O ditado que diz Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Significa que se você persistir Você vencerá todas as coisas. É isso aí. Qual o sentido do ditado popular? Não adianta chorar pelo leite derramado. Alternativa A Não vale a pena lamentar por algo que já passou. Alternativa B Melhor confiar no certo do que no duvidoso. Alternativa C A persistência vence todas as coisas. Tempo. E aí, vamos ver se você acertou. Quem disse letra A Não vale a pena lamentar por algo que já passou. Acertou. Pois o ditado popular Não adianta chorar pelo leite derramado. Significa que algo que já aconteceu Não tem mais como voltar atrás. Se aconteceu, não há mais o que fazer. Ok, pessoal? Vamos lá. Vamos seguir adiante. Qual o sentido do ditado popular Antes só do que mal acompanhado? Alternativa A Boas amizades valem a pena? Alternativa B É melhor estar sozinho do que ter falsos amigos? Alternativa C É melhor estar com muitos amigos do que sozinho? Tempo. E aí, vamos ver se você acertou? Quem disse letra B É melhor estar sozinho do que ter falsos amigos? Acertou. Pois o ditado popular Antes só do que mal acompanhado Significa dizer que é melhor você estar sozinho Do que ter falsos amigos. É isso aí. Ah, e antes de irmos para o próximo ditado Se você está gostando do nosso quiz Deixe seu like e compartilhe com seus amigos Desde já agradeço a todos Vamos agora para o último ditado Qual o sentido do ditado popular Saco vazio não para em pé? Alternativa A Comer não faz diferença para uma pessoa Alternativa B É necessário comer para se sustentar em pé? Alternativa C A persistência vence todas as coisas Tempo E aí, vamos ver se você acertou? Quem disse letra B É necessário comer para se sustentar em pé? Acertou Pois o ditado Saco vazio não para em pé Significa dizer que é necessário comer Para se sustentar em pé Pois se a pessoa não se alimenta Irá ficar fraca E não conseguirá ficar de pé É isso aí, pessoal Obrigada a todos pela presença Tchauzinho E até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau